Oi gente, como que vocês estão? Sejam bem-vindos a nossa série profissão designer de interiores, faculdade de designer de interiores, tudo o que envolve arquitetura de interiores, você vai encontrar aqui nesse canal. Então se você não me conhece, eu me chamo Kel Rodrigues, eu sou arquiteta e designer de interiores, atuante, especialista em designer de interiores. Eu transformo vidas e ambientes através dessa profissão que pra mim é maravilhosa, é incrível. Então se você não se inscreveu no canal, se inscreva, ative o sininho e vamos dar continuidade a nossa série profissão designer de interiores. Vamos lá, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês uma alternativa que você pode ter, que você pode usufruir pra poder entender de fato como que funciona na prática a profissão designer de interiores. Pelo que eu vi aí, muita, muita gente tem dúvidas, gosta, mas tem dúvidas se realmente é isso que quer pra vida, se realmente é isso que quer encarar como profissão, encarar o mercado de trabalho, se é essa de fato a profissão que sonha, que deseja, que realmente vai fazer jus aos dias, de fato. Que a gente tem que pensar muito bem no que vai fazer porque o tempo tá correndo e muito rápido. O que eu vou passar pra você de dica referente à profissão é a seguinte, se você tem dúvida se é essa profissão que você quer seguir, se é essa faculdade que você quer ingressar pra depois você entrar no mercado de trabalho, vou te dar uma das milhares de dicas. A primeira dica é se familiarize com a profissão através das imagens de Pinterest. Eu vou abrir aqui o Pinterest pra vocês, peraí. O que que acontece? Pra você começar a se ingressar nessa profissão, você precisa ter uma visão mais ampla referente à decoração no geral, em qualquer ambiente, tá? Você tem que imaginar, você tem que pesquisar, você tem que estudar todo e qualquer tipo de decoração pra assim você conseguir ter sucesso na apresentação do seu portfólio, na apresentação da sua proposta de decoração pro seu cliente, tá? Então, o que que você deve fazer de início? Vai na pasta, vai lá no Pinterest, abre pastas, tá? Se você não sabe como trabalhar, como mexer no Pinterest, deixa aqui nos comentários que eu faço um vídeo específico só pra isso, tá? Mas vamos falar aqui no geral. O que que você vai fazer? Você vai colocar aqui, ó, decoração de sala. Aí tem sala pequena, sala de TV, sala de estar e jantar, sala clean, sala só de jantar, sala pequena de apartamento, sala de jantar, milhares de frases ou de palavras que você pode estar buscando, referências de decoração para o ambiente que você deseja fazer, tá? Então, primeiro, vamos colocar aqui, sala pequena, que é sala de apartamento, decoração de sala pequena. Aí aqui, vai apresentar milhares de ideias, isso daqui é um repertório, tá? Isso daqui é um repertório. O que que é um repertório? Repertório é uma forma de você buscar referências, são referências pra você ter um certo segmento pra criar o seu ambiente, ok? Então tá, aqui vai ter diversas formas de decoração e uma forma mais abrangente de todos os estilos, gostos e sabores, no geral, de tudo tem aqui, tá? Ah, Raquel, mas eu quero uma decoração específica, né? Uma decoração minimalista. Vamos lá. Aí você vai colocar lá em cima na barra, decoração, sala pequena, minimalista. Aí aqui vão vir as inspirações, tá? Ó, vamos clicar em um... Ah, não, esse aqui é anúncio. Cuidado com os anúncios que vai aparecer, vai ficar abrindo páginas aleatórias, tá? Uma decoração minimalista. Aqui, se você não sabe o que é uma decoração minimalista, aí a gente tem que estudar um pouquinho sobre o que significa decoração minimalista, de onde veio o sentido minimalista, por que utilizar, como utilizar. O minimalismo, ele tem a ver com poucos móveis, ou com poucas cores, como que é. Então a gente tem que dar uma garimpada nisso daí, pra gente conseguir passar isso pro seu projeto, pro seu cliente, tá? Então vamos lá, decoração minimalista. Aí você abre a primeira imagem, aí depois vai só nichando aquilo que você precisa, tá? A primeira página estava mais abrangente, mesmo eu tendo colocado ali uma referência que é decoração minimalista. Tá vendo como tá mais abrangente? Só que aí, depois que você clica em uma imagem que chame sua atenção de ser uma decoração mais minimalista, aí o próprio aplicativo, né, o próprio programa, ele vai nichando a sua referência, tá? Então vamos aqui, ó. Tá vendo que ele já começou a dar uma nichada, uma funilada no sentido decoração minimalista? Vamos começar por aqui, tá? Ó, aí já tem diversos tipos de decoração minimalista, com cores neutras, e aí você vai montando o seu repertório, tá? Você vai montando a sua pasta de repertório minimalista, com ideias do que você pode estar colocando, e você tem que analisar os detalhes. Como que eu vou analisar os detalhes? Vamos lá. É uma decoração minimalista. Essa referência aqui, ó, primeiro, antes de analisar essas referências, eu preciso dizer o seguinte, prestem bastante atenção. Você precisa ter um norte do que que é uma decoração minimalista, como utilizar a decoração, quais são as regras. As regras, se é que me entende. Por que as regras? Exemplo. Tapete. Temos umas regras para se utilizar o tapete para ficar um ambiente harmônico, porque da mesma forma que você pode deixar esse ambiente harmônico, acolhedor, confortável, glamuroso, você pode destruir esse ambiente através de um tapete apenas. Acredite, porque é dessa forma. E aí, eu já vou dar uma dica para você aqui. Um tapete, ele tem que ter a medida exata, correta, enfim. Tem uma regra, e a regra é, ele sempre tem que passar das extremidades do móvel, entrar nas extremidades do móvel, para a gente conseguir manter uma coerência naquele ambiente. Entende? Nesse exemplo aqui, nessa sala de estar, tá vendo que ele está passando do sofá, das laterais, e está entrando no sofá ali embaixo. É mais ou menos dessa forma, ele tem que passar um pouco, ele tem que entrar um pouco no sofá. Ele nunca deve ficar ali onde está a mesa de centro, nessa imagem, por exemplo. Nunca, jamais, porque dessa forma você vai acabar matando o seu ambiente, a decoração do seu ambiente. Ok? Agora, nesse caso aqui, é um patrocinado, mas deixa eu ver se eu consigo abrir outro. Um patrocinado, aqui. Não dá para ver. Nesse caso aqui, ó, tapetes mais orgânicos, tapetes mais redondos, pode utilizar sim, de uma forma menor, você pode brincar, colocar ele por cima de outro tapete, para dar uma, 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 como que eu posso dizer para vocês? Vamos aqui utilizar, vou logo já ensinando para vocês os termos que a gente utiliza, para dar, para compatibilizar com os demais ambientes, se for uma, um ambiente integrado, por exemplo, tá? Por exemplo, aqui, eu poderia estar colocando um tapete embaixo, um tapete grande, retangular, quadrado, quadrado embaixo, e aqui, do lado, do lado de cá, né? E aí, na frente aqui, para poder compor, trazer essa, essa poltrona para, para o ambiente que está, eu vou colocar esse tapete orgânico. É dessa forma que a gente trabalha, que a gente pensa, você tem que ir imaginando as coisas, tá? Inclusive, vou fazer um pitch aqui, não é proposital, mas é mais para ajudar vocês mesmos. Eu fiz um e-book, onde nesse e-book tem todas as dicas e todas as formas que você pode estar trabalhando, utilizando a decoração a seu favor. Esse e-book, ele é para pessoas que não querem contratar um profissional e quer trabalhar sozinha, quer decorar sozinha, ou até mesmo que precisa de um norte, uma orientação de como comprar, como colocar, como utilizar, como também para profissionais, porque lá tem dicas, assim como essa que eu acabei de dar do tapete, que pode estar te auxiliando, te abrindo mais a visão da profissão de design de interiores, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo, na descrição. Voltando, olha aqui uma outra forma de tapete orgânico, que você pode estar utilizando de uma forma mais brincalhona, mais divertida, né? No sentido de que não é necessário entrar ou sair, não. A gente pode estar trabalhando de uma forma mais divertida. Mas no caso de retangular, aí é necessário ter essa, utilizar essa regra para poder trazer o ambiente para o conforto e para a coerência que necessita, tá? Então, a princípio, você tem que fazer dessa forma, para depois a gente conseguir trabalhar em um ambiente. Deixa eu dar um exemplo aqui desse ambiente. E aí, no próximo vídeo, eu vou explicar para vocês como que foi feito, como que são as imagens, quais foram os feedbacks do cliente. Eu vou mostrar tudo para vocês aqui, ao vivo. Ao vivo, não. Eu vou mostrar tudo para vocês, tá? Então, no próximo vídeo, eu vou mostrar como que eu fiz esse espaço aqui. Deixa eu mostrar aqui o antes, para vocês só terem uma noção de como que era e como que está. Olha só. Olha só como que era esse ambiente, como que ele vai ficar. Eu vou dar um spoiler para vocês, que no próximo vídeo, eu vou mostrar como que foi feito e quais foram as negociações de afunilamento até o cliente bater o martelo de que está ok, de que é isso que eu quero, é isso que eu gosto, foi isso que eu sonhei, tá? Eu vou mostrar passo a passo para vocês. Ó, aqui é a entrada. Dá só uma olhada. Não tinha nada. Só tinha um homezinho ali comprado nas Casas Bahia, um sofá perdido ali no meio e é isso. Você consegue perceber, você consegue entender que está um ambiente nu, um ambiente sem personalidade, um ambiente sem conexão com os proprietários? E olha que vocês nem conhecem. Só de ver a imagem, você já consegue perceber que não tem conexão familiar, não tem conexão de ambientação. é uma decoração como essa, porque isso aqui, na verdade, não é uma decoração, né? Só os móveis foram para lá e um abraço. Mais ou menos assim, tá? Dessa forma e assim que está nesse momento, tá? E assim, depois disso, nos foi contratado para poder transformar esse ambiente, tá? E aí, duas coisinhas que eu vou pontuar para o próximo vídeo, tá? Primeiro, como que foi feita a idealização? Como que foi a negociação com o cliente de como que ele quer esse ambiente? Como que ele tinha sonhado? Quais são os objetivos? Como que é a rotina da família? O que que ele quer? O que que não gosta? O que mais? O que que vai ser feito de intervenção? E se será feito algum tipo de intervenção? Então, vai anotando, anota aí, anota essas dicas. O que mais? E se ele tem algum repertório, né? Que são as imagens, inspiração, do que que ele quer, do que que ele gosta, do estilo que ele gosta para a gente poder afunilar e conseguir deixar esse projeto 100% personalizado. Ok? Então, no próximo vídeo, eu vou mostrar para vocês todo esse passo a passo, todo esse cronograma de como que é feito, como que é feita a negociação com o cliente, como que o cliente chega até nós. Vou mostrar tudo para vocês. Então, para vocês terem noção do quão prazeroso, tão gostoso é você trabalhar em cima da realização de um sonho de uma família. Tá? Então, é isso. Até o próximo vídeo. Se você não se inscreveu, se inscreva no canal, ativa o sininho e no próximo vídeo eu vou mostrar tudo para vocês, como que funciona, como que funcionou. Porque é um detalhe importante de você saber. Cada cliente é único. Cada cliente é tratado de uma forma diferente, de acordo com os seus desejos, os seus anseios, os seus sonhos, enfim. Então, por isso que tudo é muito personalizado. Desde o primeiro contato até a entrega do projeto. Então, eu acho que esse é um ponto extremamente diferencial do meu escritório. Diferencial de atendimento. Temos esse diferencial de atendimento e tem alguns outros aí, que é um plus que a gente passa para os clientes, que é totalmente diferente do que está no mercado, do que tem no mercado. Tá? Mas, enfim, no próximo vídeo vocês vão ver tintim por tintim, detalhe por detalhe, de como conseguir imagens assim como essa daqui, que eu vou mostrar para vocês agora. Dá só uma olhada. E vou mostrar para vocês como que a gente chega nesse resultado final, se o cliente gostou, se o cliente pediu para alterar, se não, o que que teve de alteração, quais foram as referências. Eu vou mostrar tudo para vocês. Inclusive, como que é feito isso no programa, qual o tempo que durou para poder executar imagens realistas como essa. Então, aguarde o próximo vídeo. Nós teremos informações para vocês de tudo, de todo esse processo. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Um beijo, 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 um Obrigado.